Boa tarde, Visão Plural. Edição do dia... Dia... Que dia é hoje? 26. 26 de junho de 2015. São 18 horas em São Paulo. Hoje, excepcionalmente, nós estamos no ar às 18 horas. Mas a partir da semana que vem, nós vamos entrar às 14 horas. Às 14 às 15 horas. Estamos aqui com dois convidados, que o nosso amigo Renato Fernandes nos trouxe, que é um assessor de imprensa competente. Não é todo lugar que tem um bom assessor de imprensa. Ele é competente. E no Brasil, até pipoqueiro tem assessor de imprensa. Vocês sabem, né? Então, temos também aqui, para responder aos internautas, a nossa belíssima Carmen Gomes, que veio de Portugal, e imediatamente para atender aos nossos... Olha lá. Carmen Gomes. Bem, o nosso entrevistado são dois. Um ator, o Wagner Vaz, e o Jair Aguiar, que é diretor. Eles pertencem ao grupo que está fazendo a Companhia das Artes, que está fazendo um espetáculo que vai começar no dia 4 de julho, no Teatro Comunale, ali na Consolação. E a peça chama-se Até Onde a Vista Alcança. Bem, vamos falar... Cada um deles vai falar um pouquinho sobre a peça, mas como eles trabalham com coisas da melhor qualidade, eu vou perguntar para o Jair, quando é que começou a elaboração dessa peça, que reúne 50 atores. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Conta para nós como é que começou a elaboração dessa peça. Essa peça eu assisti nos anos 80, acho que 88, mais ou menos. Assisti com o próprio Reinaldo Santiago, que é o autor, ele montou. E achei maravilhosa na época. E aí eu decidi que um dia eu iria montar a minha vida. Sonhou. Sonhei. Aqueles sonhos. E conseguia, três anos atrás, montar pela primeira vez. O Wagner já fazia parte do elenco. E agora resolvi remontar esse espetáculo. Era um espetáculo maravilhoso. E o grande, aquilo que me move a remontá-lo, é porque ele fala muito do campo. Eu sou uma pessoa, nasci em São Paulo, nasci no Bixiga, portanto sou uma pessoa absolutamente... Moro no Bixiga. Moro no Bixiga. Então, você sabe bem, eu sou urbano até demais. Para mim, galinha, a gente só existe em supermercado. E quando vejo esses assuntos que vão para o interior, isso me deixa muito contente. Eu vejo, leio e estudo muito a respeito. E esse espetáculo, ele é fruto de uma pesquisa que o Reinaldo e o grupo dele fez na época, com linguagem do interior. Então, o texto, inclusive, ele já vem com a linguagem que é utilizada, com o sotaque, com a forma de escrever o texto. O Wagner Weiss, você é ator há quantos anos, Wagner? Ah, 38. 38. E é daqueles que sofreu quando disse para a família, você é ator. Disseram, vaca-cudo. Não, eu quero dizer, eu acho que não sofri o nome. Meu pai e minha mãe são pessoas muito abertas, aceitaram. Mas é uma vida muito difícil. Difícil, não é? Já tive muitas vindas e vindas. E é complicado. Quanto é o papel nesse espetáculo, até onde a vista alcança? Eu faço o Coronel Rodêncio, que é o dono das terras, onde os peões colocam seus bois. Essa é uma história fascinante do povo brasileiro, do povo do interior desse Brasil. Mostra seus costumes, suas sagas e mostra a história do nosso país também. Ele dá uma panorâmica do Brasil, da Revolução de 30, da Grande Depressão de 29, até talvez os dias de hoje. Aí passa por Getúlio, passa pelo final da guerra, aí evolução, a chegada da TV, aquela coisa toda. Evolução na cidade, eles diante de uma TV. É uma coisa fascinante. E eu só faço aquele coronel, o pressor, que vende e arrenda a terra para as pessoas, mas é dono, não aceita nada. Ele quer a lei e é a nossa realidade. Para falar com essa linguagem interiorana, vamos chamar, se rural, que se perdeu através dos tempos, as pessoas têm muita dificuldade. Como é que vocês prepararam o elenco para poder desempenhar a contento, não parecer um pastiche do que seria? Porque, normalmente, claro que a Globo, por exemplo, o Rei do Gado, está passando agora no Vale a Pena de Novo, que está sendo mais sucesso do que as atuais novelas, e tem toda uma preparação. Como é que vocês prepararam esse pessoal para poder falar essa linguagem castiça, entre aspas, do interior? É, óbvio que a gente não tem o preparo que a Globo pode conhecer. Não, vocês não têm o dinheiro que a Globo vai preparar. O vetor é de prazer, óbvio que aquela coisa. Mas nós temos um autor, que é o Reinaldo Santiago, que é um anjo caído no céu. A coisa já vem preparada. Ele traz preparado, preparado a toda a linguagem. Como eu falei antes, é fruto de uma pesquisa. Nessa pesquisa, ele pesquisou essa linguagem, esse falar desse povo também. E nós tivemos na mão, são 47 atores em início de carreira, e esses 47 atores são maravilhosos. E fizeram uma pesquisa antes de chegarem os atores profissionais convidados. Eles fizeram uma pesquisa grande dessa linguagem. Eles foram pesquisar em loco, foram pela internet, enfim, foram inclusive professores do prosódio. E foram fazer essa pesquisa, e eles pessoalmente, a gente só coordenando. Então nós tivemos todo um trabalho antes disso, dessa pesquisa deles em loco. E não era uma pesquisa que eu podia fazer. Tinha que ser o ator direto. Sim, o ator precisava vivenciar aquela realidade. O Rígis Lessa é um dos poucos brasileiros, autores brasileiros, que sempre tratou desse mundo rural. Depois outros. Hoje, atualmente, nós tínhamos a Enesita Barroso na TV Cultura, e temos o nosso amigo na TV Cultura também, a TV Cultura também, o Rolando Baudrinho. Rolando Baudrinho, que é um homem que resgata esse mundo de uma maneira muito sábia. Porque esse mundo rural nos traz muita sabedoria, e nos traz também muito ensinamento. Só acompanhando, você está dizendo, a gente não pode esquecer nunca, dentro do teatro, do Carlos Alberto Sofredini, que fez uma pesquisa... Não, sim, eu esqueci. Eu estou gripado, então, de vez em quando eu esqueço. Agora, a Carmen deve ter alguma pesquisa, pesquisa não, alguma pergunta, e alguma inquietação. Ela que veio de Portugal, que é um lugar também, que tem uma área rural... Aconteceu comigo, eu vou contar uma história antes de você... Aconteceu comigo, eu tive uma sogra portuguesa, que saiu de Portugal quando ela tinha 70 anos. E o imbecil aqui casou com a filha dela, e resolveu propor se ela não queria visitar a Terrinha, durante a Lua de Mel. E ela topou, e o imbecil levou sogra e sogra para a Terrinha. Ela nunca nem lembrava onde era a terra em Portugal, segundo um amigo meu português, tinha 210 pessoas nessa Terrinha. Eram aquelas cidadinhas, aldeias que tinham pedra. E lá fomos nós para poder ver a aldeia. Caminhando, ninguém sabia onde era, caminhando por umas aldeias, encontramos um senhor, e ela perguntou, o senhor conhece a dona Carmen, onde fica a rua tal, a vila tal? Aí a senhora falou assim, o senhor falou, é minha irmã, eu sou o irmão dela. Aí eu falei, quem é a senhora? Eu sou a Carmen, que saiu daqui quando tinha 11 anos. Aí, todo mundo só chorar dentro do carro, loucura, foi todo mundo. Quando chegamos lá, a velhinha estava esperando se encontrar depois de 70 anos. Aí foi aquela loucura e tal. O imbecil aqui fotografando com máquina profissional e a minha mulher, na época, fotografando com o Libros. Aí quando eu vi que o clima era tremendamente difícil, eu resolvi ir embora. Vamos embora, vamos embora, voltamos para Lisboa. Bem, voltei para Lisboa, fui lá no shopping, único shopping na época. E aí mandamos o filme revelar. Saiu uma foto. Filme de 72 esposos. Cheguei no Brasil, mandei o filme da minha ex-mulher também. Não saiu nenhuma foto. Coisas do além. Coisas do além. Não tem explicação. Não tem explicação. Dizem os que entendem disso que havia uma... Como é que eu chamaria? Alô, alô? É de Portugal. Estão ligando, viu? É de Portugal. Portugal está reclamando. Aí, dizem as pessoas que, como é uma terra de gente que está sem energia e uma terra que puxa para baixo, a emulsão do filme vai para o espaço. Então, ficou uma loucura. Uma loucura. Lembrei disso porque é uma área rural que eu conheci em Portugal. Lembrando você. Agora a sua pergunta, para ele contar esse caso, estou inusitado. Então, a pergunta é do Carlos, de Guarulhos. O Carlos quer saber. Até onde a vista vai, ela está sendo a estreia em São Paulo. Isso vai para outras cidades também ou vai ser só em São Paulo? Bom, Carlos, no primeiro momento, o espetáculo Até Onde a Vista Alcança fica somente em São Paulo. Óbvio que, como tema desse, a gente pretende sempre apresentar em locais pelo interior, pelo menos em São Paulo, para poder aproveitar o tema, as pessoas poderem ter um conhecimento maior a respeito. Mas, até agosto, nós ficamos em São Paulo e algumas cidades já estão. Santos, por exemplo, embora seja o Toral, não é o interior, mas Santos já se comunicou com a gente, estão querendo que a gente faça uma ou duas apresentações lá. E algumas cidades, Ribeirão Preto, algumas cidades estão procurando a gente. Vamos ver se dá certo. Mas ainda não tem uma agenda do bom caso. Bem, nós temos aqui nove fotos do espetáculo. Vamos começar a mostrá-las para que vocês possam ter a dimensão plástica do espetáculo, porque um espetáculo dessa magnitude é muito importante ter não só conteúdo, mas também transmitir, na linguagem cênica também, todo o seu conteúdo. Vamos lá. Antônio Neto é do lado esquerdo. Isso, o lado esquerdo. Antônio Neto faz o Jorge Pião, que é o personagem central. Essa história é uma história verdadeira. É a história da família da Marcília Rosário, que é esposo do autor, do Reinaldo Santiago. E o Jorge Pião era o pai dela. Então, Antônio Neto interpreta, faz o Jorge Pião. E o Gordêncio, que é esse mais famoso como Gordêncio. É o Gordêncio. É o Gordêncio. Bom. E ainda as cenas deles. Vamos outra, por favor. Olha só, o nosso rei da propriedade é bem arrogante, não é? É, ele é bastante arrogante. É bastante arrogante. Ele é o dono do pedaço, ele é dono de tudo. E é muito interessante, porque enquanto eles tinham somente gado, para ele terra tinha que ser gado. A hora que chegam os japoneses e ensinam todo mundo a plantar e tudo mais, então ele muda, ele tira o gado, põe a plantação e para ele a terra não pode mais. O Wagner, quais são as mutações que sofrem as influências externas? Porque você falou que o período, a peça faz um retrato de vários períodos, não é? Uma mudança, começa na Revolução de 30, depois vai para frente, vai até o Getúlio, etc. Então, é claro que a mudança, a terra, ela sofre as mudanças políticas, econômicas, naturais de um país que está em transformação. Como é que foram essas mudanças no contexto da peça? A peça deixa uma coisa bem distinta, que são os dois poderes de trabalho. Começa com a coisa do gado, que só interessava o gado e mais nada. A terra não era explorada como plantio, nada disso. Até que chegam os japoneses, e os japoneses acham aquela terra maravilhosa, de onde planta ela dá, aquela coisa do brasileiro. E começa a desenvolver, desenvolver o gado entra na decadência e começa a florar a plantação, algodão, né? Então, ele abandona toda a parte do gado e entra a coisa do cultivo, do algodão. E aí vai passando, aí despede os empregados, muda tudo, contrata os colonos no lugar dos empregados. É aquela coisa do poder mesmo, comandando totalmente a coisa da região. E mostra bem também a ignorância no bom sentido. Isso aqui, ignorância pode ter um bom sentido. Tem alguns ignorantes que vão longe, né? É, tem alguns que vão longe. No Brasil, principalmente, isso é muito comum. Eu ia complementar, mas vou preferir. Fica que é, porque deixa que eu sou advogado do diálogo, eu falo mal dos... Aliás, deixa eu falar um pouquinho. Porque o Jornal do País, da Espanha, ontem publicou, a partir da mostra daquele rapaz, o sertanejo, um título maravilhoso. Desconhecido que reúne multidões. É uma coisa louca. Nunca soube esse rapaz. E olha que eu sou bem informado. Eu ouvi de uma coisa. Nunca vi mais gordo. Aí a televisão não tinha um assunto. Massacraram, até a Fátima Bernal de matar o Cristiano Ronaldo. E o Real Madrid não reclamou. Então, eles fizeram tanto alvoroço por falta de assunto, que levaram 60 mil pessoas ao enterro do rapaz. É verdade. Que loucura. É verdade. Quer dizer, esse é o mundo ignorante que nós estamos vivendo. Só para dar um paralelo da ignorância que perpassa. Está certo. Eu só ia complementar que, na época, ainda não se plantava mandioca. Ainda não era mandioca. A gente ainda não reverenciava a mandioca. Mas, tirando a mandioca, o importante que mostra é a ignorância desse povo, do grande povo, com relação à guerra, com relação a tudo que acontecia. Então, esse... Chegaram do povo diferente. Quando os japonês chegam, eles acham que é um povo diferente. Eles se assustam. O japonês, o pessoal não se lembra, que eu sou um cara que sempre tive curiosidade. Os japoneses, que se instalaram no Pará, por exemplo, foram os que descobriram a pimenta. Como a pimenta era uma cultura muito importante. Desenvolveram a pimenta no Pará. Desenvolveram também o Acre. As pessoas... Pô, como é que... Então, os japoneses vão para lugares mais estranhos e têm a sabedoria de lidar com a terra. Quer dizer, a terra é uma coisa que exige um certo traquejo. Por exemplo, esse coronel, ele desprezava totalmente aquele português. O negócio dele era pecuário, era gado. Tanto que ele tem duas frases na peça que ele fala. No início, ele fala assim, Onde já se viu ter lavoura em terra de gado? Aí, no final, ele fala assim, Onde já se viu ter gado em terra de lavoura? Ele sempre disse, mas ele escolhia que já existia as pessoas, Os brasileiros mesmo tentando plantar, Mas não tinha incentivo, eles não levavam adiante, Eles tomavam as terras, não davam chance. Até que chega o japonês e mostra que aquilo ali é um ouro. Não, nessa época, nessa época até a década de 60, Os bancos brasileiros fomentavam muito a agricultura, Investiam na agricultura e contribuíam para os fazendeiros Terem recursos para poderem manter as suas terras, Desenvolver as suas terras. Não havia Embrapa, né? Embrapa, que é um negócio moderno, Que salvou o Larcinho de Moraes, Ele fez, virou o rei da soja, Porque ele investiu na Embrapa, Que ninguém considerava importante, Os caras descobriram que o cerrado tinha uma boa terra, Que dava uma bela soja, E aí virou o rei da soja. Quer dizer, uma coisa assim... Tem que chegar sempre a alguém para falar uma coisa que é evidente. É evidente. Agora, o conflito de terra, Como é que ocorre na peça? Quer dizer, o conflito entre o... Não os capatazes, né? Entre o proprietário e os empregados. Como é que é abordado? Existe o arrendador, né? Da terra. Ele fala que é o que arrenda e dá... Que é o meiro, né? O meiro, o meiro. E ele não gostava do meiro, né? Porque o meiro, ele... O meiro, por exemplo, na peça, ele plantava. Ele não cuidava do gado. E ele nem deixaria que cuidasse do gado, Porque o gado era dele. E ele manda matar esse meiro. Ele manda matar porque ele quer a terra de volta. Ele quer colocar mais gado na terra. Então, existe um conflito grande Entre o grande e o pequeno produtor. No caso, o... Tudo que contariava o que ele achava que era certo. Porque nesse caso da peça, Ele é a senhora que só luta nas terras. Ele é um grande latimundiário. Então, não tem nem disputa. A terra é dele. Ele arrendava... Ele é dono da cidade, né? Então, ele arrendava um pedaço com o senhor que se chamou que ia plantar. Aquilo é que estava ele, que sabia. Saía dos objetivos dele, que era a pecuária no gado. Então, quando ele vê que o cara está querendo plantar, Ele começa a querer tirar o cara de lá. Sem o cara ter ganho para poder pagar arrendamento, Porque a terra é dele. Sabe? Não, essa é uma história... No Brasil, essa é uma história da terra muito interessante. Mas vamos a uma pergunta de Carmen, Que lá em Portugal, as coisas não são diferentes. Porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses, E a terra foi um bem fundamental, não é? E aí? Fala você. Sobre o... Não, o que você quiser perguntar. Eu estou aqui com o cavaleiro. Em primeiro lugar, eu queria dar boa tarde ao nosso internal, Que eu acabei esquecendo. E eu queria falar um pouco sobre... Sobre... Como que... Como foi para você, Porque eu sei que a sua carreira começou como ator, não é? Passou... Como foi para você a sua trajetória como diretor? Ou qual foi a sua primeira peça? E... E qual foi a sua reação ao dirigir essa primeira peça? Na realidade, assim, eu sempre tive... Esse lado diretor sempre foi... Então, desde criança, eu brinco lá no... Gosta de mandar. É o lugar de mandar. Eu ia lá no escritório e eu brinco, que eu falo... Eu nasci, morei num prédio aqui no Bixiga, E na Rua da Abolição, E eu que organizava toda a brincadeira. Se fosse ela, qual fosse eu que organizava. Eu era o organizador de tudo. Então, desde criança, eu já tinha essa coisa. Eu dirigia, fazia. E fazia muito teatrinha. Eu sempre era o diretor do teatrinha. Eu era o ator, mas eu preferia dirigir. Quando tinha espaço, eu entrava com o ator. Então, eu sempre tive essa tendência para a direção. Obviamente que a gente desconhece, né? Ainda mais nos anos 70, Já era o ator quem comandava a cena. Então, a gente acaba enveredando para o ator e tal. Mas eu... O ator, ele é um pouco mais esquecido. O que eu faço mesmo é direção. Então, assim, se você for me perguntar qual é a primeira peça que eu dirigi, Talvez tenha sido os três porquinhos lá no prédio, na abolição. E foi a primeira peça que eu fiz com os meus amigos. Os vizinhos. Com os vizinhos. E eu, com certeza, não era nem um dos porquinhos. Qual foi a primeira peça sua? Minha primeira peça foi no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, né? Mas era com a gente. Apesar dele. E... Foi uma peça infantil. Era o grupo que era do Teresa Raquel. Eu fazia o patinho feio. Aliás, eu tinha um tesão para a Teresa Raquel. Por ela. Ela é minha vizinha. Maravilhosa. Eu tinha um tesão por ela. Ela envelheceu bem. Ela não ficou tão ruim, não. Mais ou menos. Mais ou menos. Ela era maravilhosa. A controvérsia. A controvérsia. Eu sempre achei a Teresa Raquel maravilhosa. Era uma das minhas ídolas, como diz o outro. Mas e aí? A peça infantil que eu... Como infantil foi o patinho feio. Depois vieram outras. E como adulto... Duto foi o quê? Foi A Tempestade. Sim. É uma obra do Shakespeare. Uma obra homônima do Augusto Boal. Sim. Escreveu uma comédia em cima do original do Shakespeare. Isso no Rio? Do Rio de Janeiro. E você veio para São Paulo ou quando? Ah, já estou aqui há uns 16 anos. 16 anos. Indo e voltando. Moro lá um pouco. Moro aqui. Conforme tem trabalho, a gente vai se deslocando. Bem, eu vou depois... Posso só dar continuidade à pergunta? Pode. Eu vou fazer um intervalo. Ok. Espera aí, já. Vamos fazer um intervalo só para abusar um pouquinho. A Carmen tem o privilégio no retorno de fazer uma pergunta e eu vou continuar nessa seara e ela também, porque falar da vida dos outros é muito bom. Voltamos já com visão plural. Olá, eu sou o João Carlos Bondan e apresento aqui na Altvítora, segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio, falando das medicinas ancestrais como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, bioresonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Vem com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na Altvítora. Eu sou o Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Ângelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Paleta TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, às 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol na Altvítora TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar. Nós falamos aqui na Altví, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha árvore. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você já ouviu falar na lei de zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro. Dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe. Uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. O que você tem a ver com isso? Bem, visão plural, eles são no dia 26 de junho de 2015, nesse horário excepcional de 6 a 7 da noite, na semana que vem voltará às 14 horas. Nós hoje estamos entrevistando o ator Wagner Vaz e o diretor Jair Aguiar, que estão com a peça Até Onde a Vista Alcança. E comigo aqui a jovem portuguesa Carmen Gomes, que estava fazendo uma pergunta, eu interrompi no outro bloco, porque eu sou deselegante, eu não sou cavalheiro, eu sou um cafajesto, então aí nós tentamos agora retomar a conversa que nós tivemos antes. Com você, Carmen. Bom, em primeiro lugar, eu sou portuguesa e brasileira, para quem não sabe. Então, nascida no Brasil. E a pergunta era a seguinte, era, em 2005, você recebeu elogios da crítica. Isso, você recebeu elogios da crítica com o espetáculo Castro Alves Pé de Passagem, de Gianfrancesco Guarnieri, exatamente. O espetáculo é importantíssimo. Então, como você se sentiu ao receber esse, ao ser elogiado pela crítica, e eu queria saber, isso enriqueceu muito o seu lado profissional? Só para lembrar, quem fez o espetáculo também foi o Antônio Fagundes. Foi, na primeira versão. É, o irmão do Zanoni, que era o Castro Alves. Sim. O Zanoni Ferri de Castro Alves. Isso. Eu assisti a essa primeira versão. Eu vi. Você viu também? Eu vi. Eu assisti a essa primeira versão algumas vezes, e esse espetáculo foi o que me impulsionou para o teatro, na verdade. Foi? Foi esse espetáculo. Eu tive o prazer de assistir, depois tive o prazer de montar isso para o Ané, para a família dele. Foi esse espetáculo que eu assistia, eu ia no Paulo Airol, quando estava a temporada do Paulo Airol. Que era lá em Santo Amaro. Lá em Santo Amaro. Eu ia, todas as apresentações, ficava na beira do pauta, eu ficava olhando para mim, e eu ficava de boca aberta, eu dizia, vou fazer isso um dia na minha vida. E fiz. E deu certo. E montei algumas vezes, Castro Alves, pede passagem. A última vez, infelizmente, foi em 2005, quando o Ané faleceu. E eu vou te contar uma coisa, cara. O que mais me modifica a minha carreira, a minha profissão, o meu modo de ser, não é muito a crítica, mas sim o público, o que o público fala. A crítica que eu recebi em 2005 foi extremamente positiva, agradeço essa pessoa até hoje, mas, para mim, valeu mais a opinião dela como pessoa do que como crítica. Não foi o fato dela publicar a opinião dela que me valeu alguma coisa, mas sim a opinião dela, que é a Maria Lúcia Candeias, uma amiga nossa, um beijo para ela. E isso me vale mais. Então, assim, eu recebi alguns elogios quando eu montei bar do hotel em 2002, ou antes, até um pouco. Eu também, a crítica foi muito positiva para a gente e o público foi mais positivo. Então, eu tinha casa cheia todos os dias, embora fosse um espaço pequeno, mas eu tinha casa cheia com pessoas, diretores, eu assistia artistas, e essa opinião deles era mais importante do que a crítica escrita do que isso é. Isso é só consequência de um trabalho, né? Mas isso te deu um incentivo para... Sempre incentiva, né? Sempre isso. Para poder... Sempre é gostoso você ouvir um elogio, quem é que não gosta? Isso te incentivou o seu trabalho. Muito, muito, para poder continuar e melhorar, né? Vamos aproveitar a sua pergunta para falar do repertório da Companhia das Artes. Eles, toda vez que eles fazem um espetáculo que é fruto de muito trabalho, muito esforço, e para quem não tem patrocínio, é uma coisa de vergadura. Porque eles formam uma comunidade teatral que forma novos talentos e, ao mesmo tempo, procura criar, formar novos espectadores para o teatro. Vamos mostrar algumas fotos desse repertório e eles comentam cada uma das fotos a que espetáculo se refere. Vamos lá. Esse espetáculo é o Alto da Barca do Inferno. Esse é o único, dirigido pelo Antônio Neto, o ator que está lá, o ator convidado, Carlos Marinho. Eu não estou enxergando aqui quem é que está do lado dele. Eu acho que a Kiss Contino é uma das atrizes formadas conosco. E esse espetáculo é o único espetáculo de um autor não brasileiro. É do Gil Vicente, que é com o Perrani da Carla. E é o único espetáculo que a gente montou já. O Antônio Neto fez duas versões dele, uma mais bonita que a outra. E também é um espetáculo muito elogiado pela crítica, pelo público. A gente teve casa lotada todos os dias com pessoas voltando. E fechou a virada cultural agora, no domingo. Muito bom. Vamos para a outra, então. Esse é o Bar do Hotel. O Bar do Hotel, feito aqui no Cambridge, no Hotel Cambridge. Essa é a segunda versão. Essa atriz maravilhosa, atriz, bailarina, professora de dança, que é a Adriana Gerizani. E o Bar do Hotel, que é esse espetáculo, graças a Deus, muito elogiado pela crítica. A gente também remontou. Eu tenho hábito de remontar. Aqui, o que funciona, a gente remonta, a gente reapresenta depois de um tempo. Vamos à outra, então. Esse aí é Corrida ao Caos, com direção do Antônio Neto. É um espetáculo do Paulo Jordão, que é um ator, diretor e dramaturgo aqui de São Paulo. E ficou em cartaz, eu acho que se não me falha a memória, o ano passado. E é um espetáculo lindo esse espetáculo. Na realidade, eu tenho uma inveja tremenda, que é a direção do Antônio Neto. E é um espetáculo que eu queria ter dirigido. Mas ele tomou de melhor, roubou antes. Inveja artística. Vamos para a outra. Eu acho que tem mais um, não tem? Novamente, Bar do Hotel, com o Cicélio Troiano e Antônio Neto. Linda essa foto, eu acho maravilhoso. E esse? Foi bom, meu bem, do Antônio Neto. Esse pessoal que está mandando foto para cá, se eu mando a foto do Antônio Neto, assim, eu... É privilégio, não é? É, é, é. E esse aí? Esse também, a arte da Barca do Inferno. Vamos ver se tem mais. Não. Bem, agora, um espetáculo de vocês, ensaio, leva quanto tempo? Olha, eu não gosto muito de ficar ensaiando, não. Eu gosto de montar as coisas. Porque, depois de um técnico, nem casamento, né? Depois de um tempo, começa a brigar, começa a um já ficar meio assim com o outro. Eu gosto de ensaiar um mês, dois meses é o máximo. Para mim, é o que eu consigo. Óbvio que a gente pega um tempo antes para pesquisa, para um trabalho de mesa e tal. Agora, ir para a cena, montar a cena e tudo mais, é dois meses no máximo. Você está com a gente, eu tenho um mês e pouquinho. Um mês e meio, né? Mais ou menos. E a gente montou esse espetáculo, com uns 50 pessoas em cena, nós montamos de verdade em um mês e meio. Vocês, quando eu entrevistei você e o Antônio Mello, foi isso há uns três meses atrás? Isso mesmo. Vocês estavam com um problema com o teatro comunale, que era um problema com a vizinhança e com a prefeitura. Foi superado esse problema? Foi superado, foi superado. O teatro comum de hoje, ele está 100% em atividade. É um teatro muito bonito que tem lá na Consolação. Foi resolvido esse problema. Alguns teatros tiveram um problema. O teatro do incêndio, que era em frente, teve um problema. Ele teve que sair de lá em virtude das obras do metrô, lá na... O metrô... O metrô? Mackenzie, a futura Estação Mackenzie. Ele teve que sair de lá, mas o comune não foi afetado. Então, ele está 100% lá com o Marim e a Sibeli, a Michele, perdão, são as pessoas que tocam no teatro, vestem aquela camisa e vão com muita dificuldade, mas levam o teatro. E a gente tem uma parceria com eles desde 2009, né? Agora, Wagner, fazer teatro é um sacerdócio. Ah, com certeza. Porque ganha-se mal, tem que ter talento. Trabalha-se muito. Trabalha-se muito, como disse a nossa Carmen. E, ao mesmo tempo, exige um esforço, uma dedicação, sistematização de vida e tal. Você, em algum momento, pensou em deixar o teatro de lado? Eu acho que eu pensar em deixar de lado, não. Já tive que parar com o problema de sobrevivência. Claro. Porque todo esse esforço, essa dedicação, isso é transformado em prazer. E com tudo prazer você faz com prazer, né? Mas, a coisa de deixar de lado, a gente deixa por sobrevivência. Às vezes, já tive alguns momentos da minha vida que eu tive que parar, trabalhar em outras coisas pra poder sobreviver. O que outras coisas você trabalhou? Eu sou jornalista formado também. Coitado. Mas eu nunca exercei. Já era ator profissional, fiz faculdade, me formei, mas nunca cheguei a exercer. Mas já fiz outras coisas. Eu já fui gerente de loja, relações públicas de firma de decoração. Já fui escorretor de imóveis. Até hoje, um bico que eu tenho, que eu tenho uma maguinha, a gente vai lá e vende alguma coisa. Aí é uma comissão, sim. É. Mas fora esse, pra mim, eu estou dando suprimento. Mas ator, eu já sou a primeira profissão. Agora, você também é daqueles atores, desculpe, que faz também teste pra comercial, não? Já fiz muito. Eu não tenho ido mais. Eu não tenho... É uma coisa que eu tenho abandonada. Até eu tenho que ter uma retomada. Mas eu já fiz muito. Já fiz muito comercial. Na década de 80, eu fiz muito comercial pra televisão. Muito. Já fiz televisão. Já fiz novela? Já fiz. Que novela você fez? Eu fiz uma novela, o Homem Proibido, uma novela das seis da TV Globo. Depois fiz Selo de Pedra, também a segunda versão. Isso como contratado. E diversas participações em minisséries, novelas. Aquelas participações pequenas, mas significativas. Sim, significativas que garantem o dia a dia. Isso, é. E também não estraga. Não estraga nenhuma carreira. É verdade. Você, cinema você já fez? Não, cinema eu nunca fiz. Já fiz rádio, tudo a cinema, nunca. Por quê? Não sei. É uma coisa que eu me pergunto até hoje, porque eu nunca vi. Porque... O cinema me interessava na época. Eu comecei numa época que cinema estava muito ruim, muito parado. Foi a década de 70. Então, entendo. O que é... Há alguma diferença entre atuar no Rio de Janeiro e atuar em São Paulo? Eu acho que sim. Qual é a diferença? Eu acho, por exemplo, poder fazer teatro. No Rio de Janeiro, hoje em dia, você não consegue mais fazer teatro. Ou são aqueles grupos de artistas consagrados, que vêm da televisão, da mídia. Entendeu? Aqui em São Paulo, você tem a chance do experimento. Você tem muito espaço, muito local para colocar o seu trabalho, para apresentar. E essa coisa do experimento, você testar coisas novas, formas novas de fazer teatro. No Rio de Janeiro, você não tem espaço para isso. Você tem um teatro. O Rio de Janeiro é mais para a televisão mesmo? Não há espaço para teatro? Tem teatro, sim. Mas grupos mais consagrados. Não tem pequeno, médio. Tem ou grande porte ou não existe. Entendeu? Não tem... Não os atores são mais besos para a televisão, hein? Então, o grande teatro... É, a maioria estão ligados à TV. Não, tem que sobreviver. É, o Rio tem bastante teatro, bastante musical, não sei nem o negócio, mas tudo com grandes elementos. Voltando ao espetáculo que vocês estão fazendo, até onde a vista alcança. Quanto tempo esse espetáculo deve ficar em cartaz? Ele estreia dia 4 de julho, às 21 horas, no Teatro Comune, que fica na Consolação, número 12 e 18, a capacidade são 84 lugares, tem um lugar para portador de necessidades especiais, a temporada é sábado e domingo, sempre. Sábado e domingo. Sábado às 21 e domingo às 19 horas. Tá. A previsão do espetáculo que fica em cartaz... A primeira temporada dele é até 2 de agosto. A gente está negociando com o teatro, ver se a gente consegue depois voltar com o espetáculo. E estamos vendo algumas cidades do interior, não sei se com todo o elenco, se os 50, mas pelo menos uma parte a gente pode ir para fora da cidade. Esses 50 atores, todos eles vivem de teatro ou tem muito liberal? Não, a maioria liberal. Nós temos uma parceria com uma oficina de atores do Rio de Janeiro. Essa parceria nos permite utilizar, na realidade, nós pegamos esses atores da oficina de atores do Rio de Janeiro. Eles se juntam numa cooperativa e a produção financeira do espetáculo é deles. Ah, tá. Então, a qualidade... Eles investem... Eles investem no espetáculo, que é a forma que você tem, hoje em dia, de você poder estar em cartaz, de você estar em tribo. Então, vocês não têm nenhum apoio de publicidade? Não, nem o... Nenhum. Nada. Nada. Nem aquelas leis que é longário, nada disso. Nada, 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 nada. Porque isso tudo, você precisa ser amigo do rei e a gente não é amigo do rei. E tem que passar pela área de marketing que manda... Exatamente. E pergunta, tem aquele meu também, aquela bonificação que vai ver... Exatamente, isso é. É uma pena, né? As leis de incentivo no Brasil, em geral, são ainda muito mal feitas. Como é trabalhar com... formando atores? Ah, é maravilhoso, né? Porque o Wagner falou agora há pouco da pesquisa, né? São Paulo permite. E quando você trabalha com atores jovens, não só jovem na idade, mas jovem na profissão, você te permite uma pesquisa maior, né? Ele se joga mais, ele se entrega mais, porque ele não questiona, né? A gente, depois de velho, fica burro, né? Então, a gente questiona tudo, a gente já discute, mas tudo que a gente se permite. E o jovem, na carreira, ele se joga, ele permite... Você acha que esses jovens contribuem para a sua renovação? Total, total. Eu, hoje, sou um diretor totalmente diferente do que eu era há cinco anos atrás, por exemplo, em função desses jovens. Eles me fazem rever um monte de coisa que eu fazia, que eu pensava lá atrás, e que, hoje em dia, eu vejo que não funcionam, que não é interessante, ou que pode ser diferente, pode ser melhor. Então, é eles que permitem. Wagner, tem uma emoção nessa peça? Muito. É muito bom. É uma delícia fazer o personagem. Eu sou um grande privilegiado de estar fazendo essa peça pela segunda vez. É um trabalho maravilhoso. O personagem de Godêncio é um... Ele, praticamente, ele orquestra, né? A coisa com o poder, com até com as atitudes de tirania, de tudo. Então, é fascinante. Como você vê aquilo se transformando, a ver o envelhecimento dos atores em cena, e passando o tempo, a decadência, até combinar com a morte. Bem, a Carmen, que é uma pergunta, vamos lá, Carmen. Na verdade, era minha mesmo. Eu ia dizer, no capítulo da vida real, como é para o ator... O ator, o ator, nós vivemos a vida real. Como é para o ator que sair dele, do capítulo da vida real, e entrar em cena? Por exemplo, o ator vai fazer uma cena com... Ele vai fazer uma cena com... Vamos supor, a cena que ele vai fazer, ele ganhou na mega cena, ficou milionário. Então, ele está radiante de felicidade, vibrante. E, na vida real, esse ator teve uma perda recente. Ele teve um problema com a família, ou brigou com a namorada, ou teve uma perda recente, etc. E, nessa cena, ele fica irradiaitado, vai ter que... Como é isso para o ator? Ah, você tem que... Como o ator, na sua opinião? Olha, eu acho que depende de cada ator. É difícil, é difícil isso para o ator. Claro, deve ser, se você tirar a mão do bem, mas você está lá, não é você. Você tem que se abstrair, desde você. Entendeu? Agora, eu já soube de muitos atores que perdem filho e tem que fazer isso. Eu não gosto de ter perdido uma filha, com um acidente, e foi fazer um espetáculo de comédia, assim, ele fez divinamente. É, porque, às vezes, a peça está passando e você não pode interromper. Eu acho que é aí que está com a qualidade, é o negócio que você consegue separar as coisas. Imagina se eu for entrar com meus problemas e cada personagem, não vou conseguir fazer nenhum. Você tem uma liturgia? Tem que desligar completamente. Você tem uma liturgia para entrar no palco? Nenhuma, só paixão. Nada. A minha liturgia é a paixão pela filha do meu profadão. O grupo de vocês já tem 14 anos, a companhia, 60 espetáculos montados e tem um grupo aqui que eu vou enumerar, que o roteiro é do Márcio Tadeu, a Marcília Rosário é quem cuida de... Ela deu a ideia do espetáculo. A ideia do espetáculo. A adaptação é sua. A preparação dos atores é do Márcio Tadeu, Dom Corrêa, Márcio Azevedo, Antônio Neto, eliminação do Will Damas, a produção do Comunidade das Artes, a produção dos cenários e figurinos é do Márcio Tadeu. As fotos que vocês viram é do Sérgio Massa, o design gráfico é do Jair Aguiar, o som é do André Martins, a ciência e direção do Caio Francisco, a produção é do Pedro Maschi, os técnicos Milton Rodrigues, que não aparecem, mas estão lá. A todos os convidados, o Antônio Neto, o Wagner Vaz, que está aqui, a Sibeli Troiano, o elenco é Domingas Barros, Anguair Gomes, Emerson Pacheco, Priscila Romin, Aline Jéssica, Amanda Silva, Amanda Sicarelli, Ana Paula Pereira, Ananda Ferreira, o Anderson, a Nogueira, a Camila Oliveira, o Carlos Salles, o Carlos Keiji, o Celso Oliveira, a Daninalva Cacuto, o Davidson Farah, Eduardo Salafia, Elizabeth Norberto, Felipe Galvão, Gabriela Bodinon, a Gabi Ribeiro, Jorge Pessim, o Ellen Melo, John Ítalo, Karina Rocha, Kis Contino, Letícia Biterso, Luana Pérez, Luca Villieri, Lucas Bonfante, Luiz Guilherme Maia, Milena Martina, Natália Trindade, Nigole Fernandes, Pedro Gabriel, Roberto Flório, Tainan Porgelupe, Thaís Romero, Tuane Santos, Tiago Fernando, Tiago Cardoso, Valença Fagundes, Wellington Jacob, bem, e a senhora de imprensa, calma, a senhora de imprensa do Corleone, a assessoria do Renato Fernandes, a pergunta que eu ia fazer... E é uma coisa só que a gente não citou aí, que é o texto do Reinaldo de Santiago. Sim, aí foi erro meu. A pergunta antes da câmera, como sempre, atropelo você. Não tem problema. Você, desse grupo que está fazendo a peça, você vê algum talento que esteja sobressaindo? Vários. Vai, vários. Eu vou citar dois, desculpe o restante, que eu não vou lembrar, são 50 pessoas, mas eu tenho aí o Anguair, que é maravilhoso, é um ator de Santos, ele já é ator em Santos, ele está aqui em São Paulo conosco agora, ele faz o pai de uma das personagens, e ele é simplesmente maravilhoso, não tem nem como te ser o Rodrigo Zé. A Domingas Bacos, que é uma atriz formada conosco, e que faz a filha dele, e que é maravilhosa também, é fantástica. A esposa, até do Anguair, que é a... Mirela. 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 Falei dela, Mirela, Mirela, onde é que é? Mirela. Contanhota alfabética, Mirela Martina. Mirela Martina, ela é fantástica, ela faz a filha do Bodez, e é muito engraçada, ela tem uma... uma vez de humor, maravilhosa, e assim são outras, tem várias pessoas aí que a gente destaca, e assim... E nós temos, dentro da Companhia das Artes e Oficina de Atores, nós temos um projeto de formação de grupos. Então, daí, com certeza, no ano que vem, quando começar o projeto de formação de um novo grupo, a maioria vai sair desse grupo, até onde a gente não alcança. Nós estamos quase chegando ao final, mas eu estou pergunto agora. Era de um internauta, ou melhor, é de um internauta, é o Marcos Alves, de Santo André. Ele está perguntando, mas eu acho que o Jair, já respondeu o Jair Aliar, o porquê da estreia dessa peça, novamente. Ah, o que vocês estão colocando no palco, novamente, a peça? É, é porque ela é maravilhosa, eu acho que tudo aquilo que é muito bonito tem que ser mostrado e remostrado, né? Teatro é que nem a mulher bonita, né? Ela não pode mostrar uma vez, tirar e levar embora. Então, fez muito sucesso a primeira estreia, isso? Fez a original, fizemos duas decoradas, a original, que foi feita pelo Reinaldo Santiago, fez muito sucesso, uma teatória justa, viajou o interior de São Paulo inteiro, a nossa montagem, a primeira montagem, fez muito sucesso, nós tivemos que fazer, foi considerada uma das dez melhores de São Paulo na época, pela Floresta de São Paulo, e agora vamos fazer, espero a gente fazer o mesmo. O fato de vocês terem 50 atores em cena, não dificulta levar a peça para outros locais? Acaba dificultando, porque não tem ônibus para 50, mas a gente põe 48 no ônibus, o resto vai de carro, etc. No teatro, a gente não tem dificuldade. Bem, quem quiser convidar os nossos amigos do Até Onde a Vista Alcança, para que eles possam... Alô, 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 olha o corte, alô, ela é bonita, mas eu sou careca, isso. Quem quiser levar o espetáculo até onde a vista alcança, tem que ligar para um telefone, que é o telefone para fazer também a reserva. É 11, repetindo, 3476-0792. E também tem um site, www.companhadasartes.com. Através desses dois movimentos, ou pelo telefone, ou pelo site, você pode convidar o espetáculo para ir até a sua cidade, você pode convidar, dizer para o prefeito que gostaria muito de lembrar como era a época anterior da sua região, você pode também dizer que quer conhecer gente bonita, quer aprender um pouco com o trabalho do nosso amigo Jair, o trabalho do nosso... ele começou como peão, o personagem do Wagner Vaz começou como peão, né, depois virou proprietário de terra, né, essa é a história de vida do espetáculo. Bem, então, até onde a vista alcança, inaugura, inaugura, não, estreia, 4 de julho, 21h, no Teatro Comune, na Rua da Consolação, de 12, 18, lá direito ou esquerdo, de quem sobe? Subindo à direita. Subindo à direita. Entre a Rua Piauí e o Tribunal de Justiça. Perfeito, o trabalho. Então, sábado e domingo, 21h. Sábado, 21h, domingo, 19h. Domingo, 19h? Domingo, 19h. É www.ciadasartes.com.br, quem quiser informações do espetáculo, ou quem quiser fazer parte de um elenco junto conosco, é só entrar em contato, entra no site, entra em contato. O espetáculo dura 70 minutos, o ingresso R$ 60,00 inteira, 30 a meia entrada, e com a compra antecipada, você não paga 30, paga 26. Nesse templo bicudos, você pode tentar... O telefone da reserva é aquele que eu dei, que eu repito, 11-3476-0792. E eu quero agradecer a presença do Jair Aguiar, do Wagner Vaz, e também da Carmen Gomes, que estiveram aqui. O Visão Pural volta na próxima segunda-feira, no novo horário, 14h. E agradecendo também ao Renato Fernandes, que sempre nos traz espetáculos culturais da melhor qualidade, para que vocês possam refletir um pouco sobre o ontem e o hoje do Brasil grande. Muito obrigado e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, eu sou o João Carlos Bondão e apresento a Pinal de...